Pessoal, acabou de chegar um monte de cupom da Amazon atualizado, estou aqui no site do Cupom99, nessa lista de cupom de desconto da Amazon atualizado, vou deixar o link dos cupons da Amazon atualizado na descrição do vídeo, o link dos cupons da Amazon também está no comentário fixado, então você pode clicar tanto no link da descrição quanto no link do comentário fixado, que você vai conseguir acesso a exatamente essa lista que eu estou agora, de cupom de desconto, ofertas, promoções da Amazon, a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, não pula o vídeo, vou te mostrar logo mais alguns cupons de loja bônus, mais algumas dicas bem legais, beleza? E nesse caso aqui galera, o Cupom99 é um site de cupom de desconto, de ofertas, de promoções, parceiro da Amazon, então por conta dessa parceria você consegue acesso a links de cupom e de promoções da Amazon todos os meses aqui no site do Cupom99, e no momento tem aqui links que você consegue o Amazon Prime grátis por 30 dias, desconto nos produtos da seleção Amazon quase novo, desconto em celulares, notebooks, tá? Tem um link aqui também que você pega um monte de cupom, ó, pegue seu cupom de desconto a Amazon, até 21% de desconto, você clica aqui em ativar oferta, então você será redirecionado para o site oficial da Amazon, beleza? E aqui você tem acesso, por exemplo, a loja de cupons, onde você consegue cupom para diversas categorias de produto. Suponhamos que eu vou pegar o cupom aqui para essa bermuda, tá? Eu clico aqui para destacar o cupom, ó, cupom destacado, eu clico no produto, escolha aqui o produto, né, que eu queria comprar, que é a bermuda, e eu posso aqui selecionar o tamanho agora, vou selecionar o tamanho M, e o cupom é aplicado no automático porque você selecionou a opção de destacar o cupom e o cupom foi destacado no produto, Então, olha só, cupom de 15% de desconto aplicado a um produto por pedido na finalização da compra. Então, se eu finalizar a compra, 15% de desconto no cupom, tá, galera? Muito bacana! E detalhe, o cupom 99 também tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos pelo link aqui da descrição do vídeo, eu vou deixar o link dos grupos. Dentro dos grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99, é publicado diariamente um monte de cupom de desconto da Amazon, promoções, cupom de outras lojas da internet também. Então, sempre quando chegar um cupom novo da Amazon, será publicado aqui na lista de cupom da Amazon, tá? No site do cupom 99, será publicado os cupons da Amazon, e será publicado também nos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, galera? E eu vou deixar pra você também, no link do comentário fixado aqui do vídeo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Americanas, Casas Bahia, AliExpress e Electrolux, beleza? Cupom 99 também tem parceria com essas lojas, e você consegue ótimos cupons de desconto, beleza, galera? Então, todos os links que você tá buscando de cupom Amazon, cupom de loja bônus, grupos, link da descrição do vídeo e do comentário fixado, é só você estar clicando e pegando os seus cupons de desconto, beleza, galera? Vídeo rápido pra te ajudar, deixa o like, se inscreva no canal, espero que eu tenha te ajudado, até um próximo vídeo, e tamo junto!